Música Beleza pessoal, chegando com mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo com o Media Box B7 da Century Já estamos fazendo alguns vídeos aí com um dos receptores mais vendidos do Brasil Que é o Century, Century é uma marca conhecida de muitos anos aí, o pessoal já conhece a Century Qualidade há muitos anos, desde a década de 90, nas antenas parabólicas da banda C A Century vem se destacando com a qualidade dos produtos E a cada dia mais, a Century vem trabalhando para melhorar não só os produtos, como também o suporte, o atendimento E enfim, no vídeo de hoje vamos estar mostrando para vocês como que vocês configuram chave de sec no Media Box B7 Se você usa mais de uma antena parabólica, você usa banda C, banda KU, várias antenas de canais abertos Vou mostrar para vocês como que faz a configuração da chave de sec Aqui está o controle remoto, vamos lá no menu dele aqui Vou apertar aqui, isso, chegou no menu aqui pessoal, deixa eu sair do lado aqui para vocês verem Vocês vão vir aqui em ajustes, aqui tem satélites, está vendo aqui, satélite Você vai apertar OK aqui, e você vai vir aqui em editar chaves Beleza? Desceu aqui, aperta editar chaves A senha padrão sempre é os quatro zeros, né? Zero, 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 zero Ok? Aqui ó, de sec, beleza? A 1.0 Ok? Tem também a 1.1 Olha só, quantidade de LNBs que vocês podem configurar aí no seu receptor Media Box B7 Aqui eu já tenho configurado no LNBF2 o Starland D1, que é o 43W E o Starland D2, que é o 70W Então você vai descer aqui ó Ó Por exemplo, no ano da chave 1, você quer colocar algum satélite Você aperta em cima, e aqui procura o satélite que você quer Ó, está vendo? Starland D2 Ó Aqui você procura o satélite que você quer Ó, Sky Brasil Ok? Ó, novo satélite, CS6, IntelSat, enfim Deixar no CS6, CS10 aqui só por exemplo Aqui no LNB2 já está o D1 No LNBF3 está o D2 No LNBF4 não está nenhum Vou colocar mais um aqui, só para vocês verem como que é Vou colocar Sky Brasil K1 Pronto Aqui já está configurado, ó Quatro chaves, ó Beleza? Quatro chaves, quatro canais Quatro satélites Na sua chave de secs Se você tiver uma chave de secs de quatro portas Está aqui ó A 1.0 Vamos lá Os quatro satélites Vamos sair aqui agora Olha lá Saiu As chaves já estão configuradas Vamos voltar lá para ver se configurou mesmo Um, dois, três, quatro Olha só CS10, D1, Starland D2 E o Sky Brasil Então é dessa forma aí que você configura O seu Media Box B7 Com chave de secs Na sua nova parabola Que também nos outros satélites Que tem canais abertos em FTA Para você aproveitar ao máximo Do seu receptor Media Box B7 Beleza? É mais um vídeo aqui no canal Lembrando que todos os vídeos Do Media Box B7 Tem a playlist Century Aqui no canal Nao do Lissat Se inscreve aqui no nosso canal Segue nós também no Instagram Arroba Nao do Lissat E se inscreva também no canal Parabólico e Algo Mais Que é o canal Nao do Lissat 2 Sempre tem vídeos por lá também Beleza? Segue também a Century Nas redes sociais Forte abraço a todos Em breve mais vídeos aí Com o Media Box Century O seu receptor Para a sua nova parabola Lembrando que este modelo aqui O B7 É ideal para a nova parabola Que é a banda caô Se você quer ir para a banda C Já não é recomendado o B7 Até o B6 mais ou menos aí Apesar que a banda C Já está se despedindo aí Nos próximos anos Mas para a nova parabólica Media Box B7 A Century